A cantora Daniela Mercury, sucesso nos anos 90, tem uma multidão de fãs no Brasil. Com uma personalidade forte, a cantora é constantemente vista defendendo as causas que acredita. E isso fez com que a cantora se envolvesse em algumas polêmicas e terminou ganhando várias inimizades no meio dos famosos. Por este motivo, nós vamos revelar neste vídeo os 5 famosos que odeiam Daniela Mercury. O primeiro da lista é Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando se fala em famosos que supostamente detestam o presidente Jair Bolsonaro, logo se vem na cabeça o nome de Daniela Mercury. O problema foi que Daniela teria encabeçado o movimento Ele Não contra o governo de Jair Bolsonaro, o que acabou ganhando uma grande repercussão. Após Daniela lançar uma música com duras críticas ao governo, ela se viu no olho do furacão e acabou sendo detonada e boicotada na internet. Sobre a situação, Bolsonaro escreveu Dois famosos acusam o governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o carnaval. A verdade é outra. Esse tipo de artista não mais se apropriará da Lei Rouanet, supostamente afirmando que Daniela utilizava recursos da lei. Segunda da lista é Mara Maravilha. Em 2014, Mara Maravilha resolveu soltar o verbo contra a Rainha do Axé e detonou a cantora supostamente afirmando que Daniela Mercury explorava homossexuais para ganhar dinheiro. Acho que Daniela explora isso para ganhar dinheiro. Pronto. Ela explora, né? Tira proveito disso, sim. Disse a ex-apresentadora baiana em entrevista à revista Conta Mais. Em 2018, Mara voltou a atacar Daniela em uma entrevista para o canal do YouTube. Tem uma cantora da Bahia, ingrata, né? Quando eu fazia programa aqui, minha mãe vivia colocando ela, pedindo para o diretor colocar ela. Aí um dia ela encontrou comigo e fez que não me conheceu. Relatou. Questionada sobre quem seria a pessoa, respondeu de forma indireta. Uma Mercury aí qualquer. Terceiro da lista é Agnaldo Timóteo. O cantor Agnaldo Timóteo criou polêmica no programa Os Bastidores do Carnaval, exibido na RedeTV, e resolveu detonar a cantora Daniela Mercury. Na ocasião, ele disse que Daniela Mercury não deveria se chamar Daniela, e sim Daniela. Se ela falou que iria apresentar minha mulher, não é Daniela. Disparou o artista. Em seguida, se posicionou contra o casamento homoafetivo. Em 2013, o cantor já tinha detonado Daniela no camarim de um de seus shows, após a cantora criticar o deputado Marco Feliciano. A Daniela, se já era famosa, ficou mais. É um exibicionismo babaca. Ela foi perversa, oportunista e covarde. Vai pra merda. Disse sobre a cantora, que em abril assumiu seu relacionamento com a jornalista Malu Vesson. Segundo o jornal extra, o cantor em entrevista teria dito que o fato da cantora ter assumido o relacionamento com uma mulher seria uma jogada de marca. Daniela Mercury é perversa, desonesta, cínica e demagoga. E o que ela está fazendo para se promover é ridículo, disse o cantor em entrevista. Quarto da lista é Alexandre Frota. O deputado e ex-ator parece realmente não gostar nem um pouco da cantora Daniela Mercury. Após um pedido da cantora para se encontrar com Bolsonaro para discutir suas ideias, o deputado ficou furioso e se posicionou contra o encontro. Se souber que o governo Bolsonaro recebeu Daniela Mercury ou qualquer artista do vídeo, hashtag ele não, eu e diversos deputados vamos iniciar uma operação desbanche geral, que fique claro, escreveu Alexandre Frota em seu tweet. Após as supostas ameaças de Alexandre Frota, esse encontro nunca aconteceu. Quinto da lista é Pastor Isidoro. No ano passado, Isidoro gravou um vídeo criticando a artista que havia defendido a peça teatral com Jesus Cristo, sendo apresentado como transexual e criticando os cristãos. No vídeo, ele aparece chamando Daniela de escrava de Satanás e endemoniada, entre outros xingamentos de baixo calado. Após a polêmica, Daniela processou o deputado, que acabou perdendo o processo, sendo obrigado a gravar um vídeo com o mesmo tempo que o primeiro, e ainda terá que destinar 25% do seu salário de deputado a duas entidades. É pessoal, famosa e cheia de personalidade, a artista segue defendendo tudo o que acredita. Qual sua opinião sobre a cantora Daniela Berco? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima. Até a próxima.